Solta meu filho, solta, solta aquele forrosão, vai Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo dar o que vai me rendir Eita, pô, porra! Já te confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo dar o que vai me rendir O que já se viu, o bom maqueiro Seu grande amor, os seus dois Tá faltando só um amor Do chefe oficial, melhor amor que do meu Piauí Respeta meu amor, meu Piauí É do chefe oficial O que já se viu, o bom maqueiro O que já se viu, o bom maqueiro Seu grande amor, os seus dois É do chefe oficial, melhor amor que do meu Piauí É do chefe oficial, melhor amor que do meu Piauí É do chefe oficial, melhor amor que do meu Piauí É do chefe oficial, melhor amor que do meu Piauí É do chefe oficial, melhor amor que do meu Piauí É do chefe oficial, melhor amor que do meu Piauí É do chefe oficial, melhor amor que do meu Piauí É do chefe oficial, melhor amor que do meu Piauí Bora, franque! Mais um, porrazão! Mais um, porrazão!